Música Ei ô, vaqueiro, vem pra cá, mostra pro povo, que a festa vai começar Dança a dança, ei ô, vaqueiro, traz o meu boi pra brincar Ei ô vaqueiro, faz o meu boi a dançar Pois boi, boi, sempre a cá Mostra pro povo que a festa vai começar Ei ô, ei ô, ei ô, ei ô, ei ô, vaqueiro, faz o meu boi Pra dançar Ei ô, ei ô, vaqueiro, vem pra cá Mostra pro povo que a festa vai começar Ei ô, ei ô, ei ô, boi, vem pra cá Foi, 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 foi Jogar a dança Jogar a dança Oi, boi, boi Vem pra cá Mostra pro povo E a festa vai começar Mostra pro povo E a festa vai começar